. 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 O teatro é praticamente tudo. Ele transporta a vida para dentro do palco e faz a gente enxergar aquilo que às vezes a gente não quer. É um ato de reflexão, de conscientização. É cultura extrema. . 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